Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, empréstimo pessoal, empréstimo com portabilidade, duas operações diferentes. Agora é possível o Nubank, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos, por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui, foi só o início, para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons, e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom! Gente, o Nubank tem agora duas modalidades de empréstimo pessoal diferentes. Exatamente isso, o empréstimo pessoal tradicional que você conhece, está aí no seu aplicativo, você vai lá, escolhe o valor do empréstimo disponível, as parcelas simulam, faz a simulação, e escolhe então o valor do empréstimo com a taxa de juros disponível aí. E a segunda modalidade, a nova modalidade do empréstimo do Nubank, é o empréstimo através da portabilidade de salário. Você leva o salário para a conta do Nubank, e aí vai disponibilizar para você um empréstimo pessoal. Então, estando disponível esse empréstimo pessoal para você, então, você vai receber o empréstimo com juros menor. Por quê? O Nubank vai conhecer você melhor, caindo o pagamento junto à conta do Nubank. E levando o salário então, o Nubank vai fazer um perfil, vai conhecer você melhor, e terá juros mais baixos, através da modalidade empréstimo com portabilidade. Isso tudo está acontecendo porque o Nubank, ele já tem hoje um sistema muito avançado, que tem a possibilidade de conhecer o seu cliente. E levando o salário para lá, ele terá mais informações de quanto cai o seu pagamento por mês com o Nubank. Assim, ele vai poder te oferecer um juros menor, junto à instituição Nubank. Empréstimo através da portabilidade de salário, já está disponível no aplicativo dos seus clientes. Então, basta você seguir passo a passo, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Na aba Empréstimo, Novo Empréstimo, você vai clicar em Novo Empréstimo Simulação. Você vai escolher um objetivo, escolhe o tipo de empréstimo, empréstimo com portabilidade de salário, empréstimo pessoal. Você escolhe a modalidade, escolhe o valor para a simulação, as parcelas, o vencimento que você quer. Você percebe que pode aparecer para você dois tipos de empréstimo, empréstimo com portabilidade de salário, que é o novo, e empréstimo pessoal. Observa também que as taxas de juros podem variar. Então, você escolhe empréstimo com salário, você vai clicar depois no simulador, continuar e escolher o vencimento, e atualizar, atualizar, trazer o meu salário. Feito isso, vai para você conhecer o benefício da portabilidade, peça direto pelo nosso aplicativo, sem precisar falar com o seu empregador, no caso, o RH. Sua conta salário continua existindo, e dinheiro é transferido automaticamente, sem custo, para a sua conta do Nubank. Ao terminar a portabilidade, o dinheiro do empréstimo será depositado na hora, na sua conta. E aí, você tem a opção de continuar com a portabilidade, ou trocar para o empréstimo pessoal. Se você aceitar, então, o empréstimo com portabilidade, o dinheiro tem que cair na conta do Nubank, seu salário tem que cair todos os meses na conta do Nubank certinho, para que o Nubank conheça você direitinho, disponibilizando esse valor do empréstimo pessoal para você, cai na sua conta, e você vai pagando o empréstimo na sua conta, conforme o salário vai caindo, ou o depósito que você faz na sua conta. Tá certo? Mas, se você falar, não, não quero fazer isso, então, eu posso trocar para o empréstimo pessoal normal, que já tem também disponível no seu aplicativo. E você sabe que o dinheiro parado na conta do Nubank, rende 100% do CDI, né? Então, todo o dinheiro parado na conta do Nubank, na conta NU, você tem aí 100% de rendimento na conta do Nubank. Então, ok? Para fazer a portabilidade, então, é muito simples, basta você seguir passo a passo, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Você vai digitar o CNPJ da empresa, qual a razão social do empregador, e essas informações você vai encontrar aí no seu contra-cheque, né? Em qual banco você recebe o salário, escolha o banco para onde cai o seu dinheiro, vai digitar a sua senha de 4 dígitos do Nubank, pronto, pedido realizado com sucesso, o Nubank vai fazer, então, a portabilidade, pode demorar 2, 3, até 15 dias para que isso aconteça. Feito isso, o Nubank vai mandar essa informação para você, sua portabilidade está em andamento, finalize a contratação do seu empréstimo com desconto, as condições já simuladas, tá? Então, continuar com o empréstimo vai aparecer para você, e aí você pode, então, escolher o valor, continuar os vencimentos, né? Contratar o empréstimo, confirmar, ler a cláusula, que o Nubank vai constar o especial, tudo certo, o dinheiro cai na sua conta direitinho. E se você já tem a portabilidade do Nubank, basta você fazer o empréstimo com portabilidade, seguir passo a passo que o desconto será aplicado também ao empréstimo que você adquiriu, pois você já tem a portabilidade com o Nubank. Portanto, aí a novidade do Nubank, empréstimo com portabilidade, com juros menores, junto ao Nubank. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso canal, cartões de crédito, alta renda, vamos para os abraços, então? Abraço de hoje é para a cidade, quero mandar um abraço para todos vocês aí do Rio de Janeiro, um grande abraço para todos vocês aí, viu? Pessoal de Búzios, ligados aqui no canal, a galera aí de Jericoacoara, é maravilha, Nordeste em peso, ligados aqui no canal, hein? Jeri, um grande abraço para vocês aí, o pessoal de Fortaleza, ligados aqui no canal também, o pessoal de Porto Seguro, ligados aqui no canal, o pessoal do Maranhão, um abraço para todos vocês firmes e fortes, viu? O pessoal de Alagoas, ô Alagoas, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto